Meu nome é Ricardo Amorim, eu sou economista, trabalhei durante 20 anos em bancos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Voltei ao Brasil há 4 anos. Voltei porque eu acredito que a oportunidade hoje está aqui. O Brasil é a nova terra da oportunidade. Primeira coisa que você precisa saber para investir bem é que você deveria ter começado ontem. Quanto antes você começar, mais provável que você seja bem sucedido. Uma das coisas que faz mais diferença em investimento é a capacidade do dinheiro se multiplicar ao longo do tempo. Você colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor em vez de você ter que trabalhar por ele. Se você esperar demais, o que tende a acontecer é que você tenha que poupar muito mais para chegar no mesmo objetivo. Então, primeira coisa é comece ontem. Segunda coisa se chama disciplina e planejamento. Duas coisas que nós brasileiros não somos muito bons. Por uma razão muito simples. Nosso país era tão instável que a gente só conseguia se preocupar com amanhã. Olhar para daqui a 1, 10 ou 20 anos era praticamente impossível. Só que se você fizer isso, você poupando uma quantidade muito menor de dinheiro vai chegar a uma poupança muito maior ao longo do tempo. E por consequência, vai conseguir realizar ações com muito mais facilidade. O terceiro ponto fundamental para que isso vire verdade é diversifique. O que você precisa fazer é colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E se você fizer isso, alguns mitos sobre risco deixam de ser verdade. Aliás, esse é um dos grandes mitos. Não há investimento sem risco. O que determina o risco de um investimento é, primeiro, o preço ao que o investimento é feito, por quanto tempo você pode manter aquele dinheiro investido. E terceiro, qual é a perspectiva de rentabilidade, que em grande medida depende do preço inicial. Por exemplo, normalmente as pessoas falam que investimento em bolsas de valores são muito arriscados. Isso é verdade se você tiver horizontes de investimento muito curto, ou seja, investir por pouco tempo. E em segundo lugar, se você colocar uma parte muito grande do seu investimento em bolsa e principalmente em poucas ou em uma única ação. Se você coloca em várias ações e além dos investimentos em bolsa, você tem vários outros investimentos e por períodos longos, é bastante provável que você tenha uma rentabilidade melhor ao longo do tempo. Essa é uma das oportunidades que você pode ter, desde que se planeje, tenha disciplina e ao mesmo tempo invista a longo prazo.